Olá, bom dia, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Tarobá Rural deste domingo, dia 3, primeiro domingo do mês de julho, que é super especial para o setor do agronegócio, né? Porque tem o Dia do Agricultor, Dia do Suenocultor, Dia do Cooperativismo e diversas outras datas importantes que a partir deste domingo nós vamos falar mais. Nos outros também, você vai ver reportagens especiais, como por exemplo, está aí a imagem do Gaúcho. É reportagem especial no programa de hoje, porque ele era da roça, foi morar na cidade por décadas e resolveu voltar para o campo. E a gente vai falar também sobre o Plano Safra 2022-2023. Vamos te mostrar as novidades e a repercussão dos valores anunciados para o setor. E mais, você vai ver como foi a mostra técnica do Colégio Agrícola de Palotina. Isso e muito mais eu te conto a partir de agora no nosso Tarobá Rural, que está no ar. Olha que máquina é essa aqui. Eu já começo o programa te mostrando um trator do meu tamanho. Você pensou em vir aqui, botar o braço em cima do capô do trator? Não, isso aqui não é de hoje, né? Certeza. Décadas atrás. É bonito, né? Será que anda? Não anda mais? Os pneus já estão tudo murchos. Bom, é do lado desse trator, daqui a pouco a gente vai saber de onde é que a gente veio produzir o programa de hoje. E é daqui que eu já chamo a nossa primeira reportagem, que é sobre o Plano Safra, o tão esperado Plano Safra 2022-2023. Quais os valores e a repercussão do setor do agronegócio é o que você confere na nossa primeira reportagem de hoje. O volume de recursos disponível pelo novo Plano Safra agradou os representantes do setor produtivo, mas dividiu opiniões quanto aos juros. É um plano que caracteriza estrategicamente a questão da sustentabilidade, o foco da competitividade, atendendo aqueles que mais precisam, reduzindo aquela pressão de concentração. Acho que foi um plano possível. Então, se manter as taxas como estavam, já seria algo que pudesse contribuir para a agricultora familiar. Uma vez que esse processo de produção no campo hoje está muito caro, está muito alto para o agricultor e para a agricultora familiar conseguir manter os custos com a produção, com insumos e todo o processo de gastos que se tem com a produção. O objetivo era que se mantivesse os juros como estava na safra passada 2021-2022. Então, não aumentou um valor tão alto, mas o pouco que aumentou, ele já é suficiente para poder impactar na vida do agricultor e da agricultora familiar. Essa perspectiva de que vai aumentar ainda mais a dificuldade desse agricultor e dessa agricultora conseguir acessar esses créditos. É claro que tentamos, para algumas linhas, tentar manter abaixo dos dois dígitos, mas não foi possível. Tínhamos aqui um dilema de a gente poder ter taxas um pouco mais elevadas, mas ainda abaixo da Selic, abaixo das taxas de mercado, mas com isso poder garantir mais recursos para essa próxima safra. Então, esse foi um desafio realmente e mantivemos com aquilo que havia disponível para a equalização, que tivéssemos um foco para manter as taxas mais reduzidas para os pequenos e médios produtores. Para a FECO Agro do Rio Grande do Sul, já era esperado que o plano safra não viria com juros atraentes para o produtor. Em nota, o presidente da entidade disse que, abre aspas, Ainda na avaliação dele, a questão do seguro rural foi um ponto positivo no novo plano. Abre aspas, O plano safra vem em volume bom, muito bom, com aumento expressivo do volume e com taxas de juros que eu posso dizer são civilizadas. Taxas abaixo da Selic, privilegiando a agricultura familiar, depois o pequeno e médio, com juros de 5% a 12% ao ano, que parece bastante razoável. O importante agora é fazer com que esses recursos cheguem nas mãos dos produtores e que possamos plantar e colher e, mais uma vez, gerar superávit para o Brasil e colocar alimento no mundo conforme a nossa missão. Os recursos estarão disponíveis a partir desta sexta-feira e o produtor deve ficar atento na hora das contratações. Tomar muito cuidado porque essas taxas que são passadas pelo crédito rural com recursos do governo, as taxas são, não existe tanto inserções de taxas para obtenção de crédito. Então, tome cuidado para ver se você não está sendo cobrado alguma taxa a mais de atualização de cadastro, justamente para essa taxa não fugir do padrão. Só tome o recurso realmente se você houver a necessidade. Não vai tomar o recurso só porque ele está disponível, não vai naquela ânsia de você só, ah, vai ter uma linha, vou lá captar o recurso antes que acabe. Não, não vá nessa linha porque se você está conseguindo manter seu negócio, a sua produção dentro de uma normalidade, você não precisa se endividar. O endividamento sempre é perigoso. Agora é a hora do produtor procurar um bom técnico e montar o seu plano de pecuária de baixo carbono, que inclui reforma de pastagens para você ter mais produtividade para ficar e melhorar a divisão de pastagens, adubar, calcariar, recuperar nascentes e, se for o caso, até comprar matrizes melhoráveis. Porque nada mais é a agricultura de baixo carbono que produzir mais arrobas de carne por hectare. A soja fechou a semana contada em Cascavel a R$ 175,00, R$ 177,50 em Guarapuava, R$ 178,00 em Pato Branco. O milho em Cascavel, R$ 80,00 a saca, R$ 78,00 em Toledo e R$ 83,70 em Laranjeiras do Sul. O trigo em Cascavel, R$ 115,00, R$ 110,00 em Toledo e R$ 114,00 em Pato Branco. Falo pra você agora da Cevale, que é a cooperativa que tem sede em Palotina, no oeste do estado do Paraná, mas que está em mais de cinco estados e também no Paraguai. E é a cooperativa que é do município onde nós estamos hoje, inclusive, produzindo o programa. Daqui a pouquinho você vai saber mais. Cidade em que eu conheço os produtores rurais. Desde lá do campo, passa pela indústria os produtos da Cevale com toda a qualidade e vai até o supermercado pra você levar pra sua casa. Então, se você está pensando em fazer aquele peixinho super gostoso, filé de tilápia pra sua família ou então, quem sabe, aquela linguiçinha de frango ou cortes de frango in natura de diversos deles, vá na certeza de que a Cevale é a sua melhor opção. Vá no supermercado ainda hoje e leve pra casa uma porção pra semana toda, né? Você não precisa ir no mercado todo dia. Vai, compra vários produtos da Cevale, põe o estoque aí no congelador, na geladeira e só degustar durante toda a semana. Produtos de qualidade da Cevale, eu garanto, e eu conheço e eu aprovo e indico pra você. Vamos fazer uma pausa agora? Daqui a pouquinho tem a previsão do tempo. A gente vai falar sobre o alerta geada e ainda hoje tem uma reportagem muito legal com o Gaúcho, que é um produtor rural da região de Toledo. Você vai ver a história dele. Até já! E aí A gente vai falar sobre o alerta geada e ainda hoje tem a previsão do tempo. A gente vai falar sobre o alerta geada. A gente vai falar sobre o alerta geada e ainda hoje tem a previsão do tempo.